Opa, e aí, beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho de como eu fiz a máscara do Jason, esta daqui. É uma encomenda, ó, vem os botãozinhos bonitinhos. Ela é diferente da minha, até no tamanho, ó. Também tem a diferença. Aí, aqui, meu rosto, aqui já fica grande. Então, eu vou mostrar aí um pouquinho. Não há um vídeo tão detalhado. Se quiser mais detalhes, veja o vídeo desta daqui, tá aí no canal. E essa daqui eu fiz mostrando algumas partes, porque eu estava gravando a trend. Mas eu achei que ficou interessante também o vídeo. Não precisa muita explicação, já que tem nesse daqui, já tem um vídeo explicando bem, que é essa daqui. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem aí com a explicação básica de como eu fiz essa daqui. E todos os detalhes você encontra no outro vídeo, que eu vou deixar aí também na descrição. Beleza? Então, bora pro vídeo. Vou começar desse jeito. Porque eu estou fazendo outra máscara do Jason. Essa daqui tem um narigão. É uma encomenda. Né? Essa daqui a minha tá pequenininha, bonitinha. E essa daqui é um outro modelo. Tem uns modelos aí com esse narigão. E essa parte já tem no vídeo dessa daqui. Por isso que eu nem tô filmando. Então, o vídeo vai começar assim. Eu tô fazendo a marcação. Vai pra essa coisa. Depois vou furar. O que vai mudar aqui é a pintura e o modelo da máscara. Ela tem aquele... É um rachado, né? Foi do machado. Uma faca, sei lá. Enfim. Aí tem um rachado aqui. E a pintura dela é mais branquinha. Não é tão amarelada quanto essa. Então, o começo do vídeo é esse. Tem explicação bonitinha, detalhada aqui. Nesse vídeo aqui. Que eu vou deixar aí. Quem quiser dar uma olhada. E esse comecinho eu nem filmei, tá? É isso. Tô fazendo a marcação. Depois daqui pra frente eu filmo alguns detalhes. Bom, aqui tá a diferença, né? Pra minha máscara do outro vídeo que eu fiz. Ela tem esse corte aqui. Vai aqui, ó. E ela é mais quadradinha, assim, do que a outra. E os buracos aqui eu tive que fechar e refazer aqui. E agora vamos passar. Aqui é pra deixar lisinho. E quando for a pintura, eu volto. Aqui eu já passei a maisena. Bonitinha. Passei um pouco de goma laca por cima. Só pra ficar lisinho. Até porque eu tinha lixado. Tava cheio de pó. Geralmente era o que eu fazia nos vídeos bem antigos. Mas muito antigos mesmo. Eu vou começar pintando os buraquinhos de preto. Ai, pintei a metade da máscara porque eu tô fazendo a trend do TikTok, meu Deus do céu. Agora eu vou pintar a outra metade. Aqui eu misturei só pra não ficar tão branco. Não, não é aqui não, meu Deus do céu. Aqui é branco mesmo. Aqui é cinza, clarinho. E é isso que eu vou passar na outra metade. É muito ruim ficar pintando o negócio pela metade. Bom, vamos lá. Agora aqui eu pintei. É, tem aqui essa tinta preta misturada com água. É o mesmo esquema da máscara do Jason que eu fiz. Só muda a cor, né? E é só bater um pedaço de uma bucha, tá, gente? Vai batendo. Pode ir batendo, manchando. Depois a gente vai lixar mesmo. Então não tem muito problema. A diferença de um lado pro outro. Agora eu vou lixar. Até ficar assim. Fica essa cara de coisa gasta. Depois de lixado, fica assim. E agora, antes de fazer qualquer coisa, eu vou passar essa tinta que eu misturei com o preto. Esse mesmo tom que tá aqui. Vou passar aqui na parte que tá rachada. Lembrando que tudo aí vai lixar de novo. Depois que eu passar todas, o negócio ainda vou lixar mais. Então, antes de jogar o vermelho, vou passar nessa parte aqui. Dá pra dar também por dentro aqui, ó. Bom, pessoal. Coloquei esse vídeo aí só pra mostrar como faz o chuvis com a mancha de sangue e afins. É só pegar o pincel, molhar na tinta vermelha e fazer isso. Se puder treinar, né? Antes, né? Pra não estragar a máscara, seria o ideal. E foi isso que eu fiz na do Jason. Só que eu não filmei. A diferença daquela parte do vídeo do pânico que vocês viram, é que tá bem vermelhão. A do Jason, misturei um pouco com água e algumas partes eu misturei com tinta preta pra ficar aquele sangue parecendo que é um sangue ressecado. Entendeu? Então, é só pra mostrar como que faz. E aí, eu já tava passando o verniz pra deixar bonitinho. Esse verniz não dá tanto brilho. Então, fica bem bacana. Ele não é tão brilhoso assim. Bom, e essa parte aqui é a do botão. Tem cinco botões. Aqui eu mostrei colocando um. Eu só colei. E a outra parte, né? Do... Vai na fivela. Que quem encomendou a máscara aqui vai colocar, né? Aí eu coloquei essa parte aí só colada. E a outra parte vai na fivela. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E ative o sininho. E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Obrigado.